Oi gente, eu tô aqui em cima da casa da Juliana Olha aqui Tô com muito medo Mas aí eu vou pular porque eu quero espionar o que ela tá fazendo E pra ver E ela não pode me ver, senão o vídeo vai acabar Ai, caçamba Consegui Ai meu Deus Gente, eu tô muito nervosa, olha aqui Me ralei inteira Olha aqui Gente, eu tô muito nervosa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Gente, eu tô muito nervosa Espera aí que eu tenho que dar a volta Ai meu Deus, um like, um like Um like ali 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 Olha que passeio Um like ali Churrasqueira Aqui, tudo Uh Hum Eu vou Gente, é uma lavanderia, eu acho que ninguém me viu. Espera. Olha aqui. Será que eu vou tomar um pouquinho? Só um pouquinho. Vamos. Vamos na cozinha, gente. Mas explica o que está acontecendo aqui para o vídeo. Gente, tem alguma coisa acontecendo, a gente está ouvindo barulhos, sei lá. A gente está achando que tem fantasma de dia. Fantasma de dia. O like está tenso, ele já sentou no chão. A gente já tinha ido lá para a cozinha, vamos lá ver. Meu Deus, gente. Socorro. Vai, vai. Eu não vou na frente. Eu não vou na frente. Vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Gente, socorro. Tu escutou isso? Gente, eu preciso jogar isso aqui fora também. Olha só. Prima, tem o lanche. Tem o lanche até comido. Alguém comeu. Gente, alguém entrou aqui, tem alguém aqui em casa. Mas a gente está trolando. Deve ser o Matheus. Fantasma de comer lanche? Óbvio que não, Matheus. Está trolando, fala. Não, não estou trolando. Gente, faz like, está olhando lá para fora. Barulho de lá de cima, faz like, está olhando lá para fora. Like. Ele vai indicar o caminho. Calma aí, gente. Não. Meu Deus. Escutou isso? Juliana, não pode me ver. Juliana, não pode me ver porque, tipo, eu entrei totalmente escondida. Ninguém sabe que eu estou aqui. Eu estou escutando, está vindo lá de cima. Vamos subir então, né? Lá de cima? Mas calma aí, olha só, olha só, galera. Eu, eu, de verdade, eu não acho que seja fantasma. Tipo... Cara, mas se for um bicho, é pior. Para mim, bicho é pior, gente. Eu morro de medo de bicho. Mas o bicho... E se for um gato, tipo, aquele gato que invade a mansão? Ah, e se for um gato, tipo, gato que invade a mansão? Tia, Fanny, não come a almofada, tia, Fanny. Gente, presta atenção, pode ser um gato igual gato que invade a mansão. Um gato amigável. A gente tem que subir. Não, um gato amigável. Um gato amigável. Ah, tá. É... Vamos subir. Vamos. Eu, gente, calma aí, calma aí, calma aí. O quê? Calma aí. Aquela... Aquela piscina ali, ela não estava ali. Furaram a piscina! Furaram a piscina. Furaram a piscina. Furaram a piscina. Furaram a piscina. A piscina em quem tinha que encher para o like e para a Tiffany. E agora? Calma aí, calma aí, calma aí. Shhh. Eu estou escutando a voz de uma pessoa. Eu acho que é o vizinho. Não, gente, é sério. Eu estou escutando a voz vindo daqui de cima. Então, vamos subir, gente. Vocês estão perdendo... Vocês não, né? Todos nós estamos perdendo tempo. Nós não estamos sabendo conviver em conjunto. Vamos lá ver. Vamos lá ver. É definitivo, foi. Gente, olha a cama da Ju. Ai, que delícia. Meu Deus, eu estou muito esforrado. Vou afiar. Vou chamar para quiser. Uh! Gente, eu acho que são eles. Like. Gente, o like sumiu. Fred. Like. Fred. Gente, eu não... Eu falei. Olha o Fred. Eu não vou na frente. Ali o Fred e a Tia. Gente, eu não vou na frente. Quem vai na frente? Segura aqui que eu vou. Vamos lá. Vai subir? Gente. Eu vou subir. Alguém? Alguém? A última também. Só que a última é a hora. Eu não sei. Olá. Calma aí. O que, mano? Você não tinha deixado a sua porta aqui fechada? Gente, alguém entra no escritório? Perigo. Se tiver alguma coisa no meu quarto, a gente vai ficar apavorada. Principalmente se for bicho. Eu acho que eu me mudo de casa. Eu posso entrar primeiro, se você quiser. Porque se for bicho, aí eu já salvo. Eu resgato. Eu vou entrar na fera. Você vai entrar? Matheus, Matheus, já quebra a porta. 3, 2, 1. A porta tá aberta? Por que você tá fazendo isso? A porta tá aberta. A porta tá aberta. Mas, pai, não vem ao caso. Gente. Meu Deus, a minha cama tomou bagunça. Meu Deus. Eu arrumei o quarto ontem. A sua cama não tava assim. Eu arrumei o quarto ontem. Ontem. Caramba. Tudo revirado. Gente, eu fui dormir 3 da manhã. Tudo revirado. Eu não tô zoando. Eu fui dormir 3 da manhã porque fiquei arrumando meu quarto até tarde. Gente. Olha só, não tem nada aqui. Gente, socorro. Mas olha só. Dentro do armário? Sabe o armário que cabe, gente? Do quarto de hóspedes. Sabe quem já sabe de lá de dentro? Quem? The Crazy Doctor. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Vai. Vem. Vem. Gente, essa porta. Eu tô com medo de abrir. Mas eu vou lá frente pra mostrar que eu sou uma pessoa empoderada. Que isso, prima? Que isso? Meu Deus. A sua mãe vai brigar muito. Sua mãe vai brigar muito. Caraca. Ela arrebentou a porta aqui. É sério? Aqui. Aqui. Arrebentou. Arrebentou a porta. Arrebentou a porta. Minha tia vai brigar muito. Não, não vai nem saber. Abre o armário, gente. Abre, abre. Que isso é alguém. Era desse aqui que ela saía? Não. Esse aqui? Mas, gente, se tiver alguém aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai sair correndo? Gente. A gente... A gente sai recalcando. Calma, calma. Abre. Ai, meu Deus. O que a gente tá gritando? Mas a gente já parou pra pensar que pode ser a própria médica louca de volta. É verdade. Talvez teria aparecido, gente. É estranho isso. Eu vi alguma coisa passando. Pode. Pode. E eu tô escutando aí. Alguma coisa passou. Gente. Gente. A gente não... A gente tá dando muito mole. A gente tá dando muito mole. É no escritório. É no escritório. Rápido. Eu tô escutando alguém. A gente precisa de uma reunião em grupo. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Olha só. A gente... A gente... Socorro. Socorro. O que a gente não olhou as câmeras de segurança ainda? Caraca, você é muito inteligente. Vamos lá. Vamos olhar. Vamos olhar. Vamos olhar. Cadê? Olha, gente. Vocês viram? Eu vi. Passou alguma coisa. Aqui. Tem uma pessoa. Que isso? É uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Fica atento. Ela vai aparecer aqui. Ela pode vir por aqui também. Calma. Nossa, amor. Calma. Olha a Tiffany. Olha a Tiffany. Cadê? Gente, vocês viram? Eu não tô louca. Eu vi. É, mas fica louca. Aqui. Meu Deus. Gente, não é a médica louca. Parece você, amor. Parece eu. Por que parece minha namorada? Quem é essa, gente? Ela tá brincando com o cachorro. Eu não vou conseguir nem eu conhecer. E ela tá se gravando. Gente, vamos descer. Vamos, vamos rápido. Vai, vai. Pega ela. Pega ela. Vamos embora. Vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A tifra tá latindo. Vai, 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 vai. Fora. Vai. Onde tá? Não tem ninguém. Cadê? Não tem ninguém. Cadê a intrusa? Vai, vai, vai. Meu Deus. Quem é você? Quem é essa pessoa? Gente, eu tava... Eu tava na casa. Eu pulei o muro. O que é essa garota? Quem é essa garota? Ai, ai, meu Deus. Machucou muito. Machucou muito. Põe meu pé. Gente, quem é essa garota? Pelo amor de Deus, tem que botar ela. O que você tá fazendo aqui, Amanda? O que você tá fazendo aqui, Amanda? Amanda? Ela é na escola. Gente. O like tá rosnando. O like tá rosnando. Para o like do outro de mim. Ele sempre reconhece. Você entrou aqui como? Quem é a porta pra você? De quem? É ela. Ela é da minha escola. Oi, gente. Como você entrou aqui? Tá no muro. Você pula o muro? Meu Deus. Ela tá falando muito de boa. Eu pulei o muro. Por que você pula o muro? Olha aqui. Ela tá toda arranhada aqui. Ela é a prima do Betinho. Betinho. É, Betinho. É você. Tá se fazendo de louco. É, Betinho. Quem é Betinho? Amanda, por que você entrou aqui do nada? Por que você não me avisou? Você podia ter me avisado. Entrar pela porta. Faz bem, entrar pela porta. É que eu tava gravando um vídeo. Você não podia descobrir. Tá tudo aqui, ó. Não acredito nisso. Cara, e a gente igual um lobo correndo pela casa. Meu filho, eu tô morta. É pulei nessa cama. Então foi... Foi ela! Foi você? A gente viu a cama. Você fez seu perfume. Olha. Então é por isso que tem esse cheiro de manga. Não tem cheiro de manga. De manga? Não tem cheiro de uma verba de manga. Pelo menos a gente desvendou. Quem fez aquele pãozinho? Você que comeu meu pão! Tá uma delícia. Pelo menos a gente desvendou quem que tava, né, andando pela casa. Caraca, eu já tava muito tenso. Era eu. Eu achei que era bicho. Achei que era tudo. Eu achei que era fantasma. Mas agora a gente tem que pegar as imagens do celular dela, porque eu quero ver o que que ela ficou fazendo aqui. É verdade. É verdade. A gente vai pegar seu vídeo e vai transformar no meu vídeo. Poxa. Eu ia gravar e ia virar o zá. Na casa da chuchu. Bom, agora que a gente descobriu quem tá por trás disso tudo, eu fiquei chocada, assim. Eu não esperava, né? Não é a primeira vez que pulou meu muro. Mas tudo bem. Agora a gente tem que ficar mais ligado nas câmeras. Pelo menos é uma pessoa que eu conheço, né? Se fosse um desconhecido, eu ficaria um pouco de medo. E é isso, gente. Um big beijo. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.